Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos e vamos fazer o unboxing da Nerd ao Cubo, Senhor dos Anéis, terceira caixa. Então pessoal, estou aqui com a terceira caixa, usando a camiseta da primeira caixa, as outras caixinhas estão aqui. E vamos ver o que veio, né? Lembrando que nós tivemos umas diferenças bem grandes entre a primeira e a segunda, tipo assim, os itens não conversavam entre eles, exceto as camisetas. Então parece que eles pegaram coisas aleatórias na prateleira e montaram uma caixa. Ela não tinha uma, sei lá, uma sequência, não sei. Eu achei meio estranha essa construção das caixas, mas vamos ver se essa aqui melhora, se ela vai conversar com uma das outras, enfim. Os vídeos anteriores estão nos cards, como sempre, e vamos abrir essa caixa. Vamos ver se ela vem amassada pelo correio, né? Então outra vez ela veio amassadinha. As outras duas, olha, essa aqui parece que está mais inteira. Cheiro forte desse plástico. Beleza, que foi. Ó, caixa padrão, igual as outras, tá? Então não é uma caixa diferente pra cada coisa. Por dentro, o mapinha. E tá. Primeira redutinha do spoiler, essa redutinha nem veio na primeira caixa. Eles mandaram um pôster feioso. Pesquisa de satisfação. Enfim, não vou ler o spoiler aqui, tá? Sempre veio o spoiler. O Guia Geek mensal, papapá. No caso meu não é mensal, né? Porque essa assinatura é bimestral. Mas enfim. Tá aqui a revistinha. Lixo, lixo. Agora vamos olhar. A camiseta que tá primeiro aqui, ó. Tô pegando a mesma ordem. A ordemzinha pra vocês, ó. Vamos dar uma olhada. Olha só. Frodo, Sam, Gandalf, Argon, Legolas, Gimli, Boromir, Mery, Pippin. É a Sociedade. The Fellowship. Legal. Bonitinha. Diferente. Não sei se isso aqui é alguma referência, alguma estampa conhecida. Eu não sei. Eu sou meio burro pra essas coisas. Tamanho normal. Segunda camiseta preta. A primeira foi verde. Essa aqui. A segunda foi preta. Que é ela com o Nasgo. E agora essa aqui preta também é com visual bem moderno, né? Bem diferente. Só quem lê que vai pegar a referência. E aqui no fundo, se vocês olharem. Eu vou mostrar depois em detalhes. Mas olha só. Tem as inscrições do anel ali. Um detalhezinho ali. Bem legal. Olha só. A das de todas, essa aqui eu achei mais bonita. Ela é discreta. É moderna. Ela é discreta. É moderna. E tem esse detalhezinho aqui que ficou charmoso. Gostei. Gostei bastante dessa. Segundo item. Já tá aqui gritando nos olhos a Sting. Olha só. Uma figura metálica, vamos dizer assim, da Sting. A espadinha do Frodo, né? A ferroada. A espadinha do Bilbo, na verdade, né? Gostei dessa Sting. Olha. Caiu. O suporte. Ó, bonita. Gostei. Esse item aqui foi top. Olha só. Bem legal. As inscrições. Cabinho pintado. Todo de metal. E um lugar para guardá-la. Olha só. Seu jeito certo de guardar. Mas, enfim. Não é assim, com certeza, né? Assim. Algo desse tipo. Depois eu olho na caixa e ele mostra como é que faz. Pô, mas essa aqui é bonita. Depois eu vou mostrar no zoom para vocês. Essa figura aqui, bem legal. Então, temos uma figura metálica. Agora, isso aqui, o que que é? Loja of the Rings. A almofada. É. Não foi de almofada. Uma capinha de almofada, na verdade. Ok. O mapa da terra média. E o anel. Só vou ter fone de capa de almofada. Sei lá. Vou usar preso na parede, eu acho. Com uma bandeira. Não gostei muito. É bonito e tal, mas é um pano, né? E, por fim, o último item. Uma plaquinha de metal decorativa. Com uma captura de tela do filme, também achei bem decepcionante. É realmente uma captura de tela do filme. Se a gente olhar de perto, nem qualidade, nem resolução boa tem. Bem desapontado com essa plaquinha aqui. A outra, que veio na primeira caixa, era mais bonita. Tinha um mapa e tal. Essa aqui eu achei bem feia, tá? Bem genérico, né? Uma coisa meio genérica. Horrível isso. Então, pessoal, veredito da caixa. Camiseta. Show de bola. Bem legal. Ganhou cinco patins, tá? Gostei bastante. A figura de ação de metal. O item decorativo de metal. Muito bonito, tá? Não sei a afeição correta de colocar isso aqui. Deve ter um jeito certo e um errado. Provavelmente eu estou aprendendo do jeito errado. Aqui escorrega. Enfim, esse item aqui é muito legal, tá? O item da almofadinha e a plaquinha eu não gostei. Então eu gostei da camiseta e do item. Veio um, dois, quatro itens, tá? Quatro itens. Melhorou. Porque na anterior veio três itens. E a primeira é que veio mais itens e um pôster feio também. Só que ainda as coisas não estão conversando direitinho. Aqui está o anel de metal da outra, tá? E na primeira eles mandaram aquele Gandalf de plástico. Um busto do Gandalf. Ó, se eles forem mandar agora diversos itens de metal, fica legal. Fica show de bola. O anel, a espada. Enfim, outros itens, né? Fica legal. Mas enfim, ainda acho que está faltando uma sequência lógica para as caixas. Ó, essa é tema tal. Essa é tema tal. Não sei. Estou achando tudo meio jogado, assim. Mais ou menos. Bom, de qualquer forma, esse foi o unboxing da nossa Nerd ao Cubo. Terceira caixa, tema Senhor dos Anéis. Coloquem nos comentários o que vocês acharam. E é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, marcar os sininho de notificações para verem mais unboxings decepcionantes como este. E falou! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.